Música De vez em quando eu abro um livro velho e tenho a surpresa de achar uma folha ou uma flor que eu coloquei ali há muitos anos, nem lembro quando. Mas se para a gente isso é um hábito frugal, para a ciência conservar plantas secas é uma ferramenta importante. Música As esicatas, nome em latim que se dá a essas amostras de vegetais, vêm sendo coletadas pelos botânicos desde o século XVI e são até hoje a base da classificação científica das plantas. Música Hoje eu vim ao Instituto de Botânica da USP, que tem um acervo de 200 mil esicatas, para mostrar as técnicas de secagem das plantas. O primeiro passo é sair a campo para coletar a planta que você quer conservar. Música Vou colocar a amostra aqui e esse momento é crítico. Você tem de deixar a planta exatamente do jeito que você gostaria que ela ficasse depois de seca. Música Eu vou completar meu sanduíche e é só prensar. Em casa você pode substituir esse esquema por um livro bem pesado. Os botânicos colocam esse material prensado dentro de estufas que vão aquecer e tirar a umidade. Com isso, um processo que ia levar semanas ou até meses, vai se completar em poucos dias. Música Depois de secas e emolduradas, as suas esicatas podem virar belos quadros. Mas os botânicos são mais rigorosos. Eles fixam as plantas em cartulinas e reúnem ali, do nome científico, a data e o local em que foram coletadas. Música Música